Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que bloqueou verbas do Fundo de Participação dos Municípios para Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Ao julgar o pedido do município, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que manteve em 15% da receita corrente líquida de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, o limite máximo de retenção das parcelas mensais do Fundo de Participação dos Municípios. Atendendo ao pedido do município, o ministro limitou desconto ao valor fixo de R$ 750 mil. O bloqueio ocorreu porque o município de Belfor Roxo deixou de pagar débitos federais de natureza tributária e previdenciária. Inicialmente, foi ajuizada a ação contra a União para desbloquear os valores relativos ao FPM, com o pedido subsidiário para que a retenção das verbas fosse limitada a, no máximo, 15% das parcelas. Em primeiro grau, houve o deferimento de liminar que estabeleceu o limite fixo de R$ 750 mil do desconto. Mas a sentença, mantida em decisão monocrática pelo relator no TRF2, impôs como limites do bloqueio os percentuais de 9% sobre as parcelas do FPM ou 15% sobre o valor da receita corrente líquida municipal. Ao STJ, a Procuradoria do Município afirmou que os recursos depositados a título de FPM são inferiores ao patamar de 15% da receita corrente líquida. Argumentou ainda que, com as determinações da sentença, o desconto mensal nas verbas municipais passou de R$ 750 mil para mais de R$ 8 milhões. Ao julgar o pedido de suspensão, o presidente do STJ acolheu a alegação de grave comprometimento do orçamento municipal e determinou a suspensão da decisão do TRF2, reestabelecendo o liminar que havia fixado em R$ 750 mil o desconto mensal máximo. A decisão é válida até o trânsito em julgado da ação principal. Tchau!